Aê, a dura, boa surta! I met someone that I don't know One that I asked, how did we get us so close? E o Elip é baile de favela Que a Marconi é baile de favela E a São Rafael é baile de favela E os menor preparados, oh! One that I asked, how did we get us so close? E o Elip é baile de favela Que a Marconi é baile de favela E a São Rafael é baile de favela E os menor preparados, oh! Tchau! 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 Tchau!